Estou me chamando, eu, pra dia, pra dia. O senhor vai ficar aí. Pra dia. Olá, deuses e de... Ai, eu não tô com o microfone. Não. Olá, deuses e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux. Ah, chegamos! A gente veio trazer pra vocês direcionamentos, muito conteúdo da espiritualidade, até porque eu sou a Thalita, dirigente e orientadora espiritual, e toda semana a gente vai fazer um acompanhamento aí com vocês pra uma tiragem numerológica, né? Se você não sabe qual é a sua numerologia, tem um vídeo aqui no canal que vai te explicar como você faz o seu cálculo. Bom, eu vim aqui trazer esse muito, 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 muito... É tanto muito, né? Que a gente não sabe nem o que falar. Mas eu tô muito feliz que você está aqui, e acredito que de alguma forma a gente se conectou. E esse canal é destinado a você, a te ajudar a caminhar nessa jornada muito louca que a gente chama de vida, né? As tiragens vão ser semanais e vai ser uma loucura. Eu vou estar aqui acompanhando vocês. Sem contar que a gente vai trazer vários outros temas aqui pro canal, tá? Convido você a se inscrever, porque esse vídeo chegou até você com certeza pra você se inscrever, tá? Se inscreva, curte esse vídeo, comenta. Eu quero saber de tudo e eu quero acompanhar vocês. E sejam muito, muito bem-vindos. Esse muito, 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 muito aí sai do controle. E no terceiro muito eu já não sabia o que...